Fala meus amigos, minhas amigas, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. E se eu lhe disser que existem algumas atitudes, alguns hábitos que nós cultivamos, que os espíritos inferiores, os obsessores adoram e que acabam atraindo eles aqui para dentro da nossa casa, para junto de nós, para a nossa vida. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais são essas atitudes, para que a gente possa fazer uma reflexão e abandonar elas de vez através da nossa reforma íntima, para que a gente possa viver, continuar aqui encarnados sem a influência ruim dos obsessores, dos espíritos inferiores. Eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom pessoal, então eu vou trazer aqui para vocês agora essas 10 atitudes que nós temos no nosso dia a dia e que os obsessores adoram e que acaba atraindo eles aqui para perto da gente. E a primeira atitude que eu separei aqui para a gente, pessoal, é que você cometa excessos na sua alimentação. Olha só que coisa. Nosso corpo precisa de uma determinada quantidade de alimento todos os dias, de uma determinada quantidade de calorias diariamente. E quando nós cometemos excessos, nós acabamos atraindo obsessores, porque esses irmãos, como eles ainda estão muito ligados à matéria, eles acabam tendo essa necessidade do alimento. Como eles não têm o corpo físico ali para se alimentarem, eles acabam nos usando para que eles possam sugar os fluidos, as energias ali daquele alimento. Então se você é uma pessoa que comete excesso, é óbvio que esses irmãos vão querer estar sempre ao seu lado para se aproveitar então desse alimento que você está ingerindo em grande quantidade. E a segunda atitude é que você use drogas lícitas ou ilícitas. Nós temos aqui no nosso canal um vídeo muito bacana, que é esse aqui, que fala especificamente sobre o cigarro. Mas esse nosso segundo tópico aqui, essa nossa segunda atitude, ela serve para todo tipo de droga. Tanto as drogas ilícitas como as lícitas. Cigarro, bebida e todas as outras drogas. Por quê? Mais ou menos a mesma dinâmica ali do nosso item número um dos alimentos. Esses irmãos, eles estão tão necessitados ainda da droga, porque eles estão tão apegados à matéria, que eles acabam consumindo a droga que nós consumimos, que as pessoas consomem. Então o que acontece? Quando você usa droga, esses obsessores vão acabar sugando as energias, os fluidos ali daquela droga que você está consumindo. E isso atrai muitos obsessores. Pode ter certeza, uma pessoa que fuma, que bebe, que usa qualquer tipo de droga, ela está rodeada por obsessores 24 horas por dia. Os espíritos inferiores estão sempre junto com ela. E por isso até é tão difícil largar o vício, porque além de toda a dependência química, física, material, há também essa sugestão desses espíritos, pedindo para que a pessoa use drogas cada vez em maior quantidade, para que eles possam suprir a necessidade deles. E a terceira atitude aqui é que você cultive a dúvida, a insegurança, porque muitas vezes os mentores nos trazem a intuição justamente para que a gente se sinta mais seguro, para que a gente não tenha muitas dúvidas. Mas os obsessores, eles não querem que a gente ouça, que a gente tenha consciência dessas intuições boas dos mentores. Então eles acabam fazendo com que a gente tenha muita dúvida, que a gente seja pessoas muito inseguras. Então ouçam mais as boas intuições que vocês tenham, porque é justamente o contrário àquilo que os obsessores querem. Eles querem que você seja uma pessoa com muita dúvida e com muita insegurança durante toda a sua jornada aqui nesse planeta. E a quarta atitude é que você não trabalhe a sua espiritualidade, porque é óbvio e evidente que os obsessores, muitos deles querem o seu mal, querem te ver sempre de uma maneira muito ruim. E a gente sabe que toda vez que a gente trabalha a nossa espiritualidade, a gente acaba melhorando a nossa vida. Isso pode ser em qualquer religião, não importa. Quando a gente faz da oração um hábito, a gente acaba tendo uma vida muito melhor. E quando a gente faz da fé o nosso escudo diário, a gente tem coragem para enfrentar todas as batalhas da vida. Porém, os obsessores não querem isso de você. Eles não querem que você cultive a sua espiritualidade, que você desenvolva, que você evolua através da sua espiritualidade. Então, sim, estude a espiritualidade, não importa se você é espírita, é católico, evangélico. Estude, cultive a espiritualidade na sua vida. A quinta atitude é que você não exercite a sua reforma íntima. O que é reforma íntima? É você passar a vibrar de uma maneira diferente. E como que você consegue isso? Quando você passa a vigiar os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos e as suas palavras. Tanto as palavras que você diz, como aquelas que você digita. Então, a partir do momento que você não cultiva, você não trabalha, você não exercita a sua reforma íntima, os obsessores adoram. Porque, como já foi falado aqui, eles não querem que você evolua, não querem ver o seu bem. Então, se você é uma pessoa que faz de suas palavras armas afiadas, que cultiva sentimentos ruins em relação ao seu semelhante, a sua casa, o seu local de trabalho, por exemplo. Se você é uma pessoa que tem atitudes ruins com o seu próximo, tem pensamentos ruins também. Então, esses obsessores acabam se ligando a você, se ligando de uma maneira muito intensa. Porque eles ainda são assim. E os semelhantes se atraem. E a atitude número 6 é que você não use as boas intuições que lhe cheguem. Tem um pouquinho a ver lá com as atitudes número 3. Então, esses obsessores não querem que você use as boas intuições que lhe chegam. Porque essas boas intuições chegam até você através do seu mentor, através de espíritos superiores. E é óbvio que esses obsessores não vão querer nunca que você utilize essas boas intuições. Essas boas intuições vão levar vocês a caminhos muito bons, a caminhos corretos, a facilidades até em alguns momentos da sua vida. Porque se essa intuição lhe chegou, é do seu merecimento. Mas os obsessores não querem que você use, então, essas boas intuições que os mentores estão trazendo até você. E a sétima atitude é que você não estude, que você não tenha disciplina para isso. O estudo é muito importante na nossa vida. Nós precisamos adquirir bagagem aqui durante essa reencarnação e durante todas as outras. Então, qualquer estudo em qualquer área é muito importante. Se for um estudo em relação à espiritualidade, melhor ainda. Mas, para isso, você precisa ter disciplina. Na nossa vida, nós precisamos ter disciplina. E o que os obsessores gostam? Gostam que você seja aquela pessoa que pense Ah, agora eu não vou ler, não vou estudar, depois eu faço isso, outra hora eu faço isso. Então, você pega ali para você realizar um estudo, mas fica muito pouco tempo. Ah, parece que eu cansei, acho que depois eu faço. Eles adoram essas atitudes em você, porque eles não querem o seu progresso, não querem o seu adiantamento, não querem a sua evolução espiritual. Atitude número 8. Que você seja promíscuo ou promíscua. Pessoal, relações amorosas têm que ser com respeito e com responsabilidade. A relação sexual não é algo errado quando ela é realizada com amor e com responsabilidade. Agora, uma pessoa que fica trocando de parceiros a cada momento, muitas sob uma bandeira de uma tal liberdade, essa pessoa está atraindo inúmeros obsessores que ainda sentem a necessidade de relações sexuais. Além disso, você se contamina com a energia daquela pessoa com a qual você está tendo a relação sexual. Então, se é uma pessoa que você não conhece, cada dia você está tendo uma relação com uma pessoa diferente, então você não sabe qual é a energia daquela pessoa, você acaba se contaminando. E os obsessores adoram isso. Então, lembre-se, o relacionamento tem que ser com amor, principalmente com responsabilidade. A relação sexual é errada? Não é nada errado. Não tem nada errado na relação sexual, desde que ela seja praticada com responsabilidade. Atitude número 9. Falar palavrões e mentiras. Ah, pessoal, se vocês soubessem, como que falar palavrão atrai obsessores? Porque eles também falam. Então, semelhante atrai semelhante. Um mentor, um espírito superior, não fala palavrões. Então, se você fala muitos palavrões, você está atraindo esses espíritos para perto de você. Você está com amigos que falam as mesmas coisas que você, que você gosta, enfim, que você tem afinidade. Se você fala palavrão, você está atraindo esses obsessores que também falam. E a mentira, então, é terrível. Tem pessoas que começam com mentiras muito pequenas e depois essas mentiras se tornam muito grandes. Elimine a mentira da sua vida. Muitas pessoas acham que é mentira. Às vezes, até um ato de caridade, você vai poupar alguma pessoa. A melhor coisa a se fazer sempre é a verdade. Não atrai obsessores. Não machuque as pessoas com mentiras. Que a verdade faça parte da sua vida todos os dias. E, por fim, atitude número 10 é que você seja uma pessoa sempre mal-humorada. Isso atrai inúmeros obsessores, porque o mau humor te leva à briga com todo mundo, te leva aos palavrões, te leva aos pensamentos ruins, muitas vezes as atitudes ruins, os sentimentos ruins. E isso tudo já foi falado aqui nas outras atitudes. Então, se você é uma pessoa que está mal-humorada o tempo todo, pode ter certeza que você está acompanhado por espíritos inferiores, por obsessores. Tente tirar esse mau humor da sua vida. Todos nós temos problemas, a gente sabe, mas por mais que a gente ache que os nossos problemas são tão graves, olhe para o lado que você vai encontrar alguém com um problema pior que o seu. Então, vamos deixar o mau humor de lado, vamos tentar ser pessoas mais felizes, alegres, com sorrisos no rosto. Tem tantas pessoas aí que sofrem tanto e, mesmo assim, não tiram o sorriso do rosto. E como é bom a gente estar perto de uma pessoa assim, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Então, vamos deixar esse mau humor de lado e vamos eliminar esses obsessores, espíritos inferiores da nossa vida. Pessoal, eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e dar um joinha aqui, tá? Nesse vídeo aqui. Um fraterno abraço a todos e que assim seja.